1, 2, 3, 4 Já, 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 já sei Vamos bagunçar é tudo Já que aqui tá animado Já que aqui tá animado Vamos bagunçar é tudo Pensei de dificuldade Agora o ritmo é assim Ei, ei, tô com vida pra dança Relaxa, isso aqui é facinha Muito bom Tá ficando rapidinho Tá ficando rapidinho Arrasou aí Prepara que agora é a hora O show das poderosas Que descem e revolam Assaltando as formas As horas que incomodam Explosões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder